Ora bem, então hoje vamos ver se consigo aqui tirar umas bolachas com uma auto-serra neste tronco. Isto era de um sobra antigo que caiu e agora já vieram aqui comprar-me um bocadito e antes que me venham cá comprar todo eu vou tentar aproveitar o máximo que conseguirem. O motosserra é um partner S65 já com quase 40 anos mas tem 65 centímetros cúbicos e quase 4 cavalos. Vamos lá ver se ele dá conta do recado. Olha só. o 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 lenha com mais de 20 anos aqui deitada parece parece ferro completamente completamente sã pronto tivemos aqui uma fuga de combustível este tubo traz o combustível do depósito já tem uma porrada de anos não é da idade do motosserra nunca foi trocado então está todo gratado estava aqui a perder e por isso é que ele não estava a dar rendimento agora cortei um bocado com alicate vamos lá ver se ele se aguenta pelo menos para acabar isto o 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